Olá, aqui é a Thayna Rouba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te perguntar se você tem se limitado por conta da exposição. Às vezes a gente não imagina, né? Você pode até ser mais desenvolta, mas a gente trava por conta de se expor. Se expor nos stories, se expor em eventos, se expor em parcerias, fazer contatos novos. E a gente deixa o nosso negócio 100% travado por vergonha de se expor ou por não querer se expor. Quando você faz isso, você se limita. Se você deixa o ridículo ali de lado e começa a gravar stories contando do seu negócio, contando de como tá sendo os bastidores ali de fazer aquele serviço ou produto. Se você fica pensando o que as pessoas vão pensar de você postar aquilo, aí você vai estar sempre limitada. Respire fundo, pare e pense. Você é quem paga as suas contas. E não importa o que os outros vão pensar. Importa que se você se expor, você vai atrair pessoas que gostam mais de você e do seu produto. Hoje em dia o Instagram é muito, muito democrático. Se a pessoa não quiser te seguir, ela pode deixar de te seguir. E isso não vai fazer ela se tornar menos uma cliente. Pelo contrário. Porque cliente de verdade são aquelas pessoas que compram você e o seu produto. As marcas estão sentindo essa necessidade de humanizar. E quanto mais você humaniza você e o seu produto, mais você vende. Então não tenha medo de se expor. Eu sei que não vai ser fácil. Mas comece treinando, comece postando fotos, digitando, fale uma coisinha aqui ou ali. E eu tenho certeza que o engajamento da sua marca vai aumentar muito mais. E você vai tirar essa trava e vai estar liberta para realmente promover o seu produto ou o seu serviço. E isso não para só na internet. Isso também reflete no físico. Ah, por que eu não vou falar com tal pessoa em tal evento? Por que eu vou ficar aqui quietinha? Vai até lá, conversa, faça contato. Seja uma pessoa agradável. Que eu tenho certeza que as pessoas vão te agradecer por ter feito contato com você. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.